Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim dar dicas de livros com ruínas. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre estão no box de informação e se você for comprar livros ou qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando nos links que também estão na descrição do vídeo, comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Hoje, dia 26 de julho, é comemorado o dia dos arqueólogos. Pra quem não sabe, eu sou arqueóloga, já tem inclusive um vídeo aqui no canal explicando de uma forma bem simples e resumida o que é arqueologia, vou deixar esse vídeo nos cards pra quem quiser assistir e todos os outros vídeos, ou a maioria deles, que eu falei sobre arqueologia aqui no canal vão estar aparecendo nos cards ao longo dessa lista aqui e aí eu fiquei pensando numa forma de marcar essa data de hoje sem fazer um vídeo estritamente técnico pra vocês, em que eu explicaria alguma coisa da arqueologia. E aí, eu lembrei do meu quadro Arqueologia e Cultura Pop, onde eu falo sobre produções, sejam elas literárias, cinematográficas, série, videogame, HQ, enfim, qualquer coisa da cultura pop que tratam a arqueologia. E aí, um livro que eu li recentemente, agora em 2022, que vai aparecer nessa lista, me chamou atenção pra um elemento, né, que já tá no título, as ruínas, que eu observei em livros de diferentes gêneros aparecendo de diferentes maneiras. O que que é uma ruína, gente? Eu vou explicar do jeito bem simples. Mas a arqueologia, basicamente, assim, em sua essência, ela lida com vestígio de ocupação humana. Dinossauro não é uma das coisas que a gente estuda, tá? E dentre os vestígios de ocupação humana, estão restos materiais, restos de sepultamentos, restos, né, de panela, panela de cerâmica, panela de pedra e sabão, de qualquer ocupação, de qualquer período, tá? Aqui, os conceitos que a gente tem de como história e pré-história não são os conceitos que eu mais gosto de usar, mas vou usá-los aqui só pra vocês entenderem. E, né, no caso do que a gente chamaria de arqueologia histórica aqui no Brasil, ruínas, né, construções, então, resto de casa, resto de uma construção de mineração, de uma ferrovia, enfim, sabe, de um comércio, sabe, de qualquer coisa, né, uma ruína. E eu li alguns livros que têm esse elemento, aparecem de diferentes formas, e eu vim dar essa dica aí pra vocês. O primeiro livro que eu trouxe aqui pra indicar pra vocês, eu acho que vocês vão assustar. É Jogos Vorazes. Eu acho que agora deve ter gente aí na frente da tela que vocês estiverem assistindo esse vídeo, igual o meme da Nazaré Confusa. Mas, gente, eu não estou falando aqui do estado em que os distritos se encontram. Tá, tem muita ruína ali nos distritos, né, tem muita construção abandonada, enfim. Mas não é disso que eu tô falando, não. Num dos livros, se eu não me engano, é em chamas. É mencionado uma informação que, quando eu reli, eu lembrei dessa informação e eu achei sensacional. Porque eu sempre me perguntava o que acontecia com as arenas dos jogos antigos, né. Se você não pescou essa informação, você deve achar que eles reformam a mesma arena. Mas não, acho que no segundo mesmo, ou no terceiro, é mencionado que as arenas dos jogos anteriores elas são mantidas, elas se tornam sítios arqueológicos onde os ricos aí da capital podem visitar. Então, viram locais turísticos, né. É quase como, no nosso contexto, vamos comparar aí com parques que a gente pode visitar, né. Parque do Peruassu, aqui em Minas. Lapa Grande, também lá, aqui em Minas, lá em Montes Claros. O Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, assim, as antigas arenas, elas viram isso. Sítios arqueológicos abertos à visitação do público. Então, aqui temos um contexto de um sítio arqueológico onde acontece exploração turística. O próximo que eu tenho pra indicar pra vocês é a série The Witcher, tá. Porque a arqueologia aparece nos livros de The Witcher de jeitos diferentes, tá. Ao longo da série, principalmente em Sangue dos Elfos, a gente vai passando por algumas construções antigas dos elfos que eles foram abandonando na medida que eles foram se isolando nas montanhas. Então, ao longo de vários livros da série, a Cílio, o Geralt e outros personagens passam por essas cuínas e essas cuínas são mencionadas. Então, elas estão o tempo todo presentes na história. Outra forma que a arqueologia aparece também em The Witcher, vou aproveitar pra pontuar aqui, é, se eu não me engano, eu não lembro agora em qual livro que é. Se é Batismo de Fogo, se é A Torre da Andorinha ou se é Senhora do Lago, tá. Eu acho que é A Torre da Andorinha, não tenho certeza. Me relembrem aqui quem tá com essa informação mais fresca. O Geralt entra numa caverna e tem um cara fazendo uma pintura rupestre. E aí eles começam a conversar e aí o cara brinca que os humanos vão vir do futuro, vão vir e vão achar que, tipo assim, o negócio foi feito num outro contexto. Eu estudo arte rupestre e eu achei isso muito engraçado. O próximo é mais um livro de distopia, dessa vez com ruínas em contexto urbano. Eu tô falando de Divergente, da Veronica Roth. Parte da cidade de Chicago tá abandonada, né. A atriz menciona prédios que estão sem uso há muitos anos, né. Um prédio que ele é abandonado e ele é deixado pro tempo, né, pro tempo agir e ele vai caindo e vão sobrando pedaços dele. Nada mais é do que ruínas. Então aqui a gente consegue ver e acho que os filmes ajudam muito nisso, principalmente no caso do terceiro, né. A gente vê a cidade, uma cidade grande em ruínas. Como é que seria isso, né. É surreal. Vou deixar o livro que me fez ter a ideia de fazer esse vídeo pro final e vou mostrar pra vocês agora a trilogia crônica de amor e ódio. O primeiro volume é The Kiss of Deception em que as ruínas, tanto nessa trilogia como na duologia de Lachias de Ladrões têm um papel ativo e presente. Por exemplo, na de Lachias de Ladrões em alguns momentos os personagens vão se esconder nessas ruínas, né. Parte das construções que as pessoas utilizam são ruínas, né. E aqui essas ruínas, né, é sempre dito como ruínas dos antigos, né. É quase... E essas ruínas exercem um papel quase que mitológico dentro desse universo e as ruínas também estão na capa do segundo volume que é a minha capa preferida dos livros da trilogia exatamente por isso, ó. Isso aqui são as ruínas. A cidade de venda é numa ruína. Então, assim, essas construções que estão caindo que foram deixadas pro tempo agir algumas delas voltaram a ser utilizadas foram ressignificadas aí dentro do cotidiano dessas pessoas. Então, elas têm um papel ativo dentro dessa trama de diferentes formas. O último livro que eu tenho pra indicar pra vocês é o que me fez ter a ideia desse vídeo é a quinta citação da N.K. Jameson primeiro volume da trilogia da Terra Partida. Tenho levantado esse livro aqui em diferentes momentos por diferentes motivos, tá? Essa é uma história que a autora vai utilizar muito a ciência, tá? Então, ela usa aqui geologia. Ela usa a arqueologia, sim. A gente tem, inclusive, aqui figuras que eu, pelo menos, associei muito com arqueólogos que é esses sabedoristas que passam esse conhecimento, contam histórias do passado, são os responsáveis por estudar esse passado, mas aqui as coíninas estão por conta dessas civias extintas que são cidades que foram abandonadas. Ninguém sabe por quê, tá? Alguma coisa no passado deu errado que desencadiou tudo o que acontece nessa trilogia. Ninguém sabe por quê e essas cidades, essas civias extintas, as pessoas evitam ocupar, sabe? Porque é muito perigoso. Eles não sabem o que aconteceu com as pessoas que moravam ali, o que deu de errado, tá? E as próprias comuns aqui, que são os locais de moradia atuais, também, por conta do contexto desse mundo que está o tempo todo acontecendo tremores, não são cidades permanentes com a estação da capital. Então, as pessoas estão se mudando o tempo todo, porque, às vezes, vem uma estação e acaba com a cidade das pessoas. As próprias construções que elas fazem não são tão permanentes assim. Então, acaba que as cidades que elas abandonam pode não ser uma ruína de concreto, vamos dizer assim, são cidades de madeira quase inteiras, mas viram sítios arqueológicos quando elas abandonam. Então, a arqueologia aqui está presente de formas diferentes. Então, é muito interessante para quem gosta de geologia, quem quer ler um livro com elementos científicos que não necessariamente é uma ficção científica, é uma fantasia, tem elementos de ficção científica também. Então, assim, é meio que uma mistura de várias coisas e a N.K. Jameson teve a ideia para escrever esse livro no workshop da NASA, o que eu acho sensacional, tá? É muito boa essa trilogia. Bom, gente, é isso, tá? Assistam os outros vídeos aqui do canal onde eu falo sobre arqueologia, tá? Eu tenho tentado trazer esse tipo de conteúdo cada vez mais para cá. Inclusive, deixem aqui embaixo nos comentários para mim alguma pergunta sobre arqueologia. O que vocês querem saber? Sabe? Vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa que vocês acham que arqueologia é? Vocês querem saber se é exatamente da forma como vocês acham mesmo? Então, deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar fazer um vídeo falar mais de arqueologia não é? Eu adoro falar de arqueologia absoluto. Parabéns para os meus amigues e colegues de profissão, tá? E é isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado que eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo, tchau e até a próxima. Tchau